O processo de aprovação da reforma administrativa do governo Jorginho Melo na Assembleia Legislativa do Estado está ganhando velocidade inicial. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins do Podemos, emitiu já o parecer favorável sobre admissibilidade das duas medidas provisórias e abriu prazo até o dia 28 de março para que os demais membros da comissão possam apresentar seus pareceres. A medida provisória 257, editada pelo governador em fevereiro deste ano, prevê a criação de quatro secretarias de Estado e também trata do desmembramento de outras pastas, alteração de nomes e status de outras secretarias. Já a medida provisória 258 propõe três alterações básicas à medida original, incluindo a retirada da Secretaria de Estado da Administração Provisional do rol dos órgãos que compõem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Depois de passar pela CCJ e outras duas comissões, a admissibilidade vai então ao plenário da Assembleia Legislativa. E a Associação Catarinense de Medicina, ACM, divulgou uma nota oficial sobre o lançamento do programa Mais Saúde para o Brasil, do governo federal. Sustenta que a ACM é a favor de ações bem estruturadas que possibilitem o real aumento no acesso aos serviços de saúde da rede pública com o devido desfecho da assistência a todos os pacientes, mas faz uma ressalva. Sustenta que isso não pode servir de justificativas para permitir um recuo no processo de qualificação na formação e atuação dos médicos que atendem a população brasileira. A ACM reafirma sua missão na busca de uma saúde de todos os brasileiros e repudia publicamente qualquer plataforma de atuação política que desrespeite o direito do povo. E proclama no final, mais saúde para o Brasil, se faz com garantia da formação médica de qualidade para toda a população. Duas informações finais. Hoje, dia 23 de março, é feriado em Florianópolis. A cidade está comemorando 350 anos de fundação. Uma programação comemorativa ampla e variada terá o patrocínio do Grupo ND de Comunicação e será realizada durante todo este ano de 2023. E hoje, terei o prazer de participar de dois eventos na cidade de Videira, no Vale do Rio do Peixe. Às 9 horas da manhã, no auditório da UNOESC, a Universidade Local, o encontro acadêmico, com a presença também da professora e escritora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, da Academia Catarinense de Letras, ela que é especialista em língua portuguesa. Vamos falar sobre como se expressar, como se edita o livro e como se escreve corretamente dentro das novas regras da língua portuguesa. Às 7 da noite, também no auditório da UNOESC, farei palestra sobre cenários políticos e econômicos em Santa Catarina e no Brasil. Iniciativa da Associação dos Amigos da Biblioteca Euclides da Cunha, que realiza todos os anos as mais movimentadas e ecléticas feiras de livros de Santa Catarina. E também com o apoio da Prefeitura Municipal e de organizações culturais aqui da região. Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã.